Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. A judoca Maria Suellen Altemann sofreu uma grave lesão na luta em que foi derrotada por Ipom pela francesa Romane Dico, nas quartas de final da categoria até 78 quilos nos Jogos de Tóquio. A paulista precisou sair do tatame de maca, após sofrer uma lesão no joelho no momento em que foi derrubada pela adversária francesa. A Confederação Brasileira de Judô, CBJ, emitiu um comunicado confirmando a lesão da atleta e o fim de sua participação em Tóquio. A Missão Brasileira em Tóquio 2020 e a Confederação Brasileira de Judô informam que a judoca Maria Suellen Altemann sofreu lesão no ligamento patelar do joelho esquerdo e não disputará a prova por equipes mistas marcada para este sábado, dia 31. A atleta precisará passar por cirurgia no retorno ao Brasil, indicou a CBJ. A contusão ocorreu no combate de quartas de final. Após ser avaliada pelo médico da equipe de judô, Guilherme Garofo, ainda no tatame, a atleta foi encaminhada para a realização de exames de imagem na Policlínica da Vila Olímpica, que confirmaram a lesão no ligamento patelar. Ela encerra sua terceira participação olímpica na sétima colocação, acrescentou à entidade. Maria Suellen Altemann não participará da competição por equipes em Tóquio, que estreia em Jogos Olímpicos. Esta é a terceira Olimpíada da Brasileira, depois de ficar em quinta em Londres 2012 e em nono na Rio 2016. Vamos torcer pela pronta recuperação da Maria Suellen. Que tudo corra bem na cirurgia e ela possa estar o mais breve possível podendo fazer o que tanto ama, lutando judô. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.